Boa tarde galera do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Gente, como eu havia prometido a vocês, eu quero que vocês vejam aqui na minha mão outra muda de raiz, é outra frutífera que eu já descobri aí, né? Para estar ensinando a galera aí como obter essa muda aqui. A princípio, só se a pessoa conhecer bem mesmo, que ele vai saber o que é esse aqui que está na minha mão. É uma frutífera, para dizer bem a verdade para vocês, eu nunca tinha comido dela, mas é uma frutífera deliciosa. É uma fruta muito boa. Então vamos lá ao vídeo, gente, que eu quero ensinar a vocês como fazer para adquirir uma muda dessa. Como vocês vão fazer para plantar uma muda dessa. Isso aqui é uma raiz, gente. É a muda de raiz. Que eu comecei a mostrar para vocês e agora estamos aqui mais uma vez. Aproxima para mim, por favor. Eu quero mostrar para vocês, gente, isso aqui. Quem conhece essa fruta aqui? Filma aqui para mim, por favor. Quem conhece essa fruta? Olha aqui. Eu acredito que alguém aí já conheceu a fruta, né? Então, mas se você não conheceu, deixa eu falar para você. Aqui, eu tenho outra aqui, é de raiz, está vendo? Esse é o kaki, gente. Eu não sabia que ele dava na raiz. Mas como a gente faz? Eu estive na casa da pessoa lá, onde tem a matriz, há mais tempo. A raiz passa assim, gente, por dentro da terra. O que a gente faz? Isso aqui eu peguei uma outra raiz só para me simular, para vocês verem como a gente faz. Você vai lá na matriz, essa raiz estava até brotadinha aqui, que é a raiz da laranja. Eu acabei quebrando o broto dela. Enfim, gente, você chega lá e faz isso aqui, ó. Cava a raiz na terra e faz isso, ó. Acabou. Você interrompeu o fluxo de seiva dela. Interrompendo o fluxo de seiva, vai haver a brotação. É o caso que eu fiz com essa aqui, gente, olha. É o caso que eu fiz com essa raiz do kaki. Aí o que aconteceu? Para a minha surpresa, deve ter uns 90 dias, mais ou menos, ou até mais um pouco, que eu fiz isso, que era uma amiga distante, fica um pouco distante aqui de casa. E ontem, para a minha surpresa, eu cheguei lá e estava brotadinha. As raiz que eu cortei estavam brotadas. Enfim, gente, eu vou plantar ela aqui agora, para vocês verem como que funciona. Aqui, gente, ó. Vamos colocar ela bem na terra preta aqui, né. É a raiz do kaki, com muito sucesso. Agora, gente, eu vou colocar aqui nela um pouquinho da cinza com osso calcinado. Aqui, ó. Eu estou plantando ela no substrato, tá, gente? Estou plantando ela no substrato. Como que é? É do esterco de gado e a terra preta. Aí, gente, eu estou colocando bem aqui, ó. Só um momentinho que eu não... Pode filmar aqui para mim, filmar aqui, porque eu não peguei minha terra, não, gente. Um momentinho, só que eu vou pegar minha terra para mim que ela vai estampar. Vocês desculpem aí, galera. Eu esqueci o baldinho de terra, que é só aterrar. Eu estou colocando o osso calcinado em cima da raiz aqui, ó. O que eu tenho para mim aqui agora é só aterrar, né. Está bem feitinha já essa terra. Olha aqui, ó. Que terra boa, olha. Está com alguns minhoquinhos no meio dela. Essa muda daqui a um tempo eu posso filmar para vocês, que vocês vão ver. Vai ficar show. Essa fruta aqui, gente, mas para a minha surpresa, eu nunca tinha comido essa fruta aqui. É o caqui, né. Agora eu já estou aqui fazendo a muda e depois, né, do vídeo eu quero plantar essa. É mais uma raiz aí, então, né, que está entrando no canal. Mais uma raiz que eu descobri que é só você ir lá e interromper o fluxo de seiva dela que ela vai haver a brotação, tá. No mais alguma dúvida, você pode perguntar aí. Pode fazer o seu comentário, perguntar, né. Que a gente descobriu mais essa aí, né, para adiantar para vocês no canal aí. Às vezes a estaquia é difícil de pegar, mas com a raiz aqui em pouco tempo eu vou ter uma muda. Hoje eu já plantei, né, umas 20 mudas de frutífero que eu fiz, eu já plantei lá no sítio. Enfim, gente, eu quero só agradecer a vocês agora, que assistiram o meu vídeo, né, que abraçam essa causa comigo. Ah, outra coisa que eu estou esquecendo aqui, eu fiquei tão satisfeito ontem, gente, que eu observei que tem umas 5 pessoas aí que me acompanham, o que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando meus vídeos e compartilhando no zap, compartilhando no Facebook, eles estão me ajudando, gente. E para ser bem sincero, eu não pedi para fazer isso, mas agora, como eu vi que essa ideia está sendo boa para mim, gente, faz isso para mim, pega o meu vídeo, compartilha no Facebook, compartilha no zap aí, me ajuda a crescer esse canal, tá? Se você já me segue há mais tempo, se você gosta do meu vídeo, se você gosta do meu trabalho, eu só quero te agradecer, tá? Compartilha no zap, no Facebook, inscreva-se nesse canal, que eu quero ver esse canal com bem mais inscritos, tá, gente? No mais, muito obrigado e fique com Deus. Um abraço apertado do Edson Silva, Vida Verde.